É o item de número 8, que trata de requerimento administrativo com um pedido de medida cautelar interposto pela Energética Fazenda Velha, com vistas à suspensão de lançamento de débito no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. A Energética Fazenda Velha, por meio da portaria nº 265, de 2014, do Ministério de Minas e Energia, foi autorizada a implantar e a explorar, em regime de produção independente de energia elétrica, a central geradora hidrelétrica denominada PCH Fazenda Velha, com 16,5 MW de capacidade instalada e 8,9 MW de garantia física, e a usina está localizada no município de Jataí, Estado de Goiás. A autorização foi emitida em decorrência da participação exitosa da interessada no leilão nº 10, de 2013, foi o A-5, de 2013, que tem previsão de início de suprimento em 1º de maio de 2018. Não obstante as disposições do certame e as da portaria, a interessada antecipou a operação comercial da unidade geradora da usina para 11 de maio de 2016, 26 de maio de 2016 e 28 de junho de 2016. Por intermédio, então, do despacho nº 4.164, de 2017, com fundamento na nota técnica 220, conjunto SRM e SRG, de mesma data, as superintendências, então, anuíram a repactuação do risco hidrológico da interessada, conforme o termo de repactuação 149, de 2017. Como condição de eficácia da anuência, foi pactuada a renúncia ao direito de discutir a aplicação do ajuste do GSF, inclusive abrindo mão da proteção judicial, e aqui eu chamo a atenção para diferenciar do caso anterior, então vigente, e o protocolo na ANEL e na CCE, até 31 de dezembro de 2017, do termo de repactuação assinado. Por petição protocolada em 15 de janeiro de 2018, a interessada informou que, após a homologação da desistência da ação judicial, mediante o despacho de 18 de dezembro de 2017, os débitos decorrentes do ajuste do MRE, acumulados na CCE, seriam lançados na conta de liquidação da empresa, requerente já na liquidação deste mês, que ocorrerá até dia 20 de janeiro de 2018, no montante integral do débito, que odianamente supera R$ 6 milhões. Argumentou que o EBITDA da sociedade seria insuficiente para custear o valor do débito do GSF de forma parcelada em somente seis vezes, razão pela qual requereu cautelamente a imediata suspensão dos lançamentos do débito da CCE na conta da empresa requerente, decorrendo do risco hidrológico no ACL, com a consequente afastamento da aplicação do artigo 10º da resolução 552, previsto neste mês de janeiro de 2018, até que tenha uma solução definitiva quanto ao parcelamento. No mérito, solicitou o parcelamento do débito em pelo menos 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas pelo IGPM com juros de 1% ao mês para o Rata-Di. E em 18 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído, então, por sorteio a essa relatoria. A procuradoria já se manifestou. Tem sustentação? Não? Então passo aqui a fundamentação. A interessada solicitou que fosse suspensa a contabilização dos débitos pela CCE na liquidação de janeiro de 2018 e determinando a CCE parcelar os débitos em, no mínimo, 12 parcelas iguais e sucessivas, atualizadas pelo IGPM com juros de 1% ao mês para o Rata-Di. Observa-se que na décima reunião pública ordinária, que foi realizada em 29 de março de 2016, essa diretoria colegiada analisou a questão relativa a eventuais pedidos de parcelamento de débito no mercado de curto prazo referente a ajuste eliminado de GSF. E, na oportunidade, em voto relatado pelo diretor Tiago, sobressaiu por unanimidade o despacho 758, que permitiu o parcelamento, porém, em seis parcelas, corrigidos pelo IGPM e juros de 1% ao mês para o Rata-Di. Nós tivemos também o julgamento do caso da Norte-EDG, em 21 de novembro de 2017, que atendeu a essas condições. E percebe-se, portanto, que essa diretoria vem firmando, como já havia mencionado na deliberação anterior, jurisprudência quanto à possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em decorrência de medidas judiciais liminares relativa a ajuste GSF extinto em razão de repactuação do risco hidrológico. A ênfase na repactuação é relevante, haja vista que a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que os parcelamentos podem ser deferidos mediante acordo entre a administração e os agentes. Nos acordos, os agentes devem decidir espontaneamente abrir mão de eventual decisão judicial que suspenda a exigibilidade de aplicação do GSF e ainda desistir e renunciar aos direitos sustentados em juízo. No caso em análise, observa-se que a requerente ao repactuar o risco hidrológico e desistir da ação judicial abriu mão de decisão judicial vigente. E aqui, novamente, eu friso e chamo a atenção porque no caso anterior, o agente não tinha mais decisão judicial vigente. Esse caso não. Tem uma decisão judicial vigente, o agente abriu mão e solicitou o parcelamento dos débitos em, no mínimo, 12 liquidações. Argumentou que a receita da sociedade não era suficiente para fazer o pagamento em seis vezes. Ocorre que, conforme observado pelo diretor Tiago, lá em 2016, o pagamento teria como efeito restabelecer o caixa dos credores que deixariam de receber recursos em contextos em função de participação na regra de rateio de inadimplência, razão pela qual tem a legítima expectativa de reverter o desequilíbrio financeiro suportado o mais rápido possível, amparados que estão pelas regras vigentes. Acresce-se que a requerente, durante o período de vigência da medida judicial liminar, cuidou ou deveria ter cuidado de provisionar contabilmente, inclusive com reserva financeira, ainda que parcial, os débitos relativos ao ajuste do GSF, não sendo, pois, razoável postergar por mais de seis meses a recomposição do caixa dos agentes setoriais credores. Ainda mais quando tem um pedido aqui da Bracel questionando esse parcelamento. Então, assim, julga-se como medida proporcional e suficiente afastar a aplicação do parágrafo 4A do artigo 10 da resolução 552-2002, no que tange aos débitos da interessada com lados do mercado no curto prazo referente ao GSF, extinta em razão de repactuação de risco hidrológico. Bem como autorizar, e aqui como falou o Romeu anteriormente, a diretoria não pode deixar de exercer sua competência em casos excepcionais. Então, aqui, excepcionalmente, autorizar a cobrança em seis parcelas, a partir da liquidação do mês de referência de janeiro de 2018, em parcelas iguais e sucessivas, com as mesmas condições do DMAIS, atualizada pelo IGPM e juros de 1% ao mês pro rata. Então, a partir de tais argumentos do que consta do processo 48500-0059-42-2017-26, voto para conhecer o requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela Energética Fazenda Velha e, no mérito, afastar a aplicação do parágrafo 4A do artigo 10 da Resolução Normativa 552, de 14 de outubro de 2002, no que tange ao débito e está interessado acumulado no mercado do curto prazo referente à medida judicial liminar relativa a ajuste MRE, extinta em razão de repactuação do risco hidrológico, autorizar a cobrança dos débitos em seis parcelas, a partir da liquidação de janeiro de 2018, em parcelas... não é que vai ser feita em janeiro, a liquidação referência é janeiro, que eu acho que acontece dois meses lá na frente, vai acontecer em março, em parcelas iguais e sucessivas, com a atualização do saldo devedor pelo IGPM, juros de 1% ao mês, pro rata dia, podendo ser utilizado eventuais créditos no mercado de curto prazo para acelerar a amortização da dívida e declarar prejudicado o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela Energética Fazenda VLSA e no mérito a afastar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 10 da Resolução Normativa 552, de 2002, do que tanja aos débitos da interessada acumulada do mercado de curto prazo, referente à medida judicial liminar relativo ao ajuste do MRE, extinta em razão da repactuação do risco hidrológico. E autorizar a cobrança dos débitos em até seis parcelas, a partir da liquidação da competência do mês de janeiro de 2018, será realizada em março de 2018, em parcelas iguais e sucessivas com atualização do saldo devedor pelo IGPM e remunerado a juros de 1% ao mês para o Rata-DI, podendo ser utilizados os eventuais créditos no mercado de curto prazo para acelerar a amortização da dívida. E também por declarar prejudicada o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito da questão. Próximo item.